O Tuco já está chegando, já está chegando aqui para a entrevista, já está se ajeitando ali para fazer a análise desse jogo, desse empate do Galo. Vamos ouvi-lo aqui. Você analisasse esse empate, o Atlético esteve muito próximo de conquistar ali a vitória, no último lance da partida. O resultado pelo jogo em si, você acha que ficou justo pelo que as equipes apresentaram? Boa noite. Não, não foi justo, nós não fizemos mérito para ganhar o partido. Tivemos um jogo muito ruim, é minha responsabilidade que o equipe tenha esse nível, muito nível baixo dos atletas. Estamos em um momento ruim também, nesse sentido. Mas isso continua, fizemos um gol na única situação de finalização que tivemos, e não fomos capazes de poder defender essa situação. A verdade é que é um momento difícil de todos. Estamos tristes, uma atuação muito mala do equipe. pedir uma desculpa à torcida, porque o equipe não jogou como tem que jogar, e estamos mal. Boa noite, Turco. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a escalação, muito diferente hoje, e principalmente a entrada do Fábio Gomes, do comandante. Mas Saja tem um problema muscular, e Hulky tem fatiga muscular. É o único centro delantero hoje que estava, Kardec está voltando do Covid, há dois dias que voltou do Covid, não sei, decidimos por isso. Durante grande parte da partida, 70 a 30% do imposto de bola para o Atlético, e o equipe não estava conseguindo transformar isso em gols para os próximos jogos. Como transformar tanto o domínio que o Atlético vem tendo em mais gols? Temos que, primeiro, ser mais intensos para defender, e depois ser mais decisivos para atacar também. Temos que jogar em um contra um, temos que bater de fora, temos que ser mais agressivos para atacar e para defender. As duas situações, acho que nas duas áreas não fomos inteligentes, não fomos agressivos, não fomos intensidade. Doutor, você falou há pouco aí, que tinha um jogador... Foi de Covid, não é? Foi de Covid? Sim, sim, Kardec, sim. Allan Kardec? Kardec, não, Kardec, sim, sim. Sim, eu queria que você falasse, por exemplo, a sua escolha no início do jogo. O que você tinha pedido com Pedrinho, Pavão... O que você tinha pedido com Pedrinho, Pavão... E, por exemplo, você não teria posições para 90 minutos. Não, o que não... Mas como você tinha mais de um deles, por que a escolha, por exemplo, não começar com um e não deixar um para o segundo tempo. Você chegou a pensar nessa possibilidade? Não, primeiro Pavão e Pedrinho, não tem ritmo de jogo, se notou quando entraram, não tem ritmo para... E que não, por excepção médica, hoje era o quarto partido que inicia afuera e já o domingo pode ser titular. Para que não tenha a sucessão de lesões que tinha anteriormente. Estamos cuidando, que chegou 4 jogos, 30 minutos e agora já pode iniciar o domingo. E, por exemplo, Pavão e Pedrinho também não trabalharam nenhum treinamento com o equipe, com o time titular, tácticamente, nada. Solamente fizeram um trabalho físico, um trabalho de espaço reducido. E hoje, ontem e hoje, é a primeira vez que trabalham com o grupo, não? Hacem seu primeiro viagem, sua primeira concentração, seu primeiro partido e já tiveram os primeiros minutos. Agora, depois, têm que seguir compitindo por um lugar. Não só pelo resultado, mas pelo desempenho do time, o jogo deixa a torcida preocupada pelo desempenho. Mas, no segundo tempo, quando você colocou os reforços, o time melhorou. É um alento para você a questão dos reforços, você acha que isso pode ajudar o time a virar um pouco a chave e voltar a jogar bem? Voltar a jogar bem? Não teria que depender de um jogador ou de dois. Isso teria que ser um equipe. E hoje, não estamos funcionando como equipe. Então, temos que melhorar vários aspectos do jogo. Alguém mais? Volta, então, a entrevista aqui do técnico do Atlético. Agora sim, entrevista do técnico do Atlético. Ele explicando aí os motivos do empate do Atlético. E, inclusive, pediu desculpas à torcida pelo desempenho ruim, né? Ele admitiu o desempenho ruim do Atlético e explicou as escolhas, né? Revelou que o Allan Kardec teve Covid, por isso ele não poderia começar a partida. E teve situações também de Pedrinho e Pavon e Keno, que, segundo ele, não poderiam também começar por uma questão física e de ritmo de jogo, principalmente dos estreantes. Está aí a entrevista, portanto, do Turco Mohamed, registrada aqui pela Itatiaia Cirilo, informando o Cindeac.